E aí galera, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui depois de um muito bom tempo Para apresentar aqui o novo capacete Opscore Esse aqui é uma nova geração dele, tá família? Esse aqui ele é feito agora com papelão e um gesso, tá? Vou mostrar para vocês aí que ficou muito legal Espero que vocês façam Porque cada vez é uma... Está vendo? Ele é até articulado Cada vez é uma geração melhor aqui no canal Tudo aqui no canal é assim É através de evoluções, tá? Então fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem E consigam fazer Bom gente, para começar você vai fazer uma faixa dessa aqui Colocar na altura do olho da pessoa Deixar uma folga mais ou menos de 2 centímetros, né? Na cabeça da pessoa que vai usar Tá? E fazer uma... Você vai dobrar nessa posição do papelão Para que possa ficar mais fácil de dobrar Beleza? No meu caso aqui Ela tem... Bom, para você que vai fazer em casa também 3 centímetros de largura Tá? Oi meu chapa 3 centímetros de largura Teve 71 de comprimento Sendo que 2 você cola, tá? Então a circunferência ficou 69 centímetros Tá? 71 de comprimento 2 para você colar Você abre 2 centímetros do papelão Cola um no outro Tá? Tira a parte interna do papelão E faz essa faixa aqui Cola E a gente vai continuar agora Agora a gente vai escolher uma frente, tá? Marca a frente do capacete É... Você vai escolher a metade Dobrar, tá? Essa faixa aqui Dobrar ela bem no meio Você vai marcar a metade dela aqui No seu caso de 17 centímetros aqui Né? Marcar a metade dela de ambos os lados, tá bom? E vai pegar Colocar na cabeça da pessoa E você vai também marcar a metade Pegar uma faixa também, ó Colocar aqui Fazer aquele mesmo esquema no papelão Colocar, puxar Até aqui Colocar na altura dos olhos da pessoa, tá? Dos olhos Marcar também a metade aqui E a metade aqui A gente vai fazer essa faixa aqui, tá? Depois você faz com a mesma medida A gente vai fazer do outro lado aqui Beleza? É importante que ele não fique muito redondo Porque ele fica um pouco oval, tá? Ele não é muito redondo, não Agora, gente Depois que for passada as faixas laterais, né? Você vai fazer É tipo um quebra-cabeça Igual a esse aqui, ó Então, sempre colocando faixa Primeiro coloca essa Depois vai colocando essa aqui Essa e por fim Vem um triângulo aqui Um pequeno triângulo Então, isso aqui eu comecei a colocar do outro lado, tá? Você coloca a faixa por baixo Por baixo da faixa Você marca com a caneta Tira o papelão interno A parte interna Do papelão Cola ele Ó, de jeito que tá aqui Que foi marcado com a caneta Foi colocado por baixo Aqui nessa ponta também Foi, já foi colado aqui, tá? Agora eu vou pegar Vou colocar aqui E vou colar aqui Tá? Auxiliando com a fita crepe E fazendo os outros Desenhos Os outros desenhos, né? Agora, gente Depois que ele tá Todo já Colocado Os pedaços de papelão, né? Eu coloquei fita crepe também Pra ajudar Você vai colocar na cabeça Da pessoa que vai usar ele Você vai marcar Atrás da orelha, tá? Você vê a frente aqui, ó Você vai marcar da frente Você sempre marca a frente, tá? Coloca uma coisa pra marcar Atrás da orelha Porque a gente vai colocar Um complemento aqui nele Esse complemento Você marca dos dois lados, tá? Atrás da orelha aqui Atrás da outra orelha Esse complemento Seriam sete centímetros De papelão Mas a gente pode cortar depois, tá? É só pra colocar Pra depois a gente Moldar ele direitinho Eu coloquei aqui O folha de sulfite Eu recortei Porque eu vou ter que Colocar ele do lado ali Vai ficar meio arredondado aqui Tá? Então eu colei Uma folha de sulfite De um lado Outra do outro Entendeu? Agora eu vou colar Nessa parte de trás Aqui, ó Da orelha Embaixo Embaixo dessa aba aqui Eu vou colar Aqui embaixo, tá? É, bom, gente Depois de colado aqui Ó, eu tive que cortar Aqui, gente Mais três centímetros Ela é de sete Passou a ser de quatro centímetros, tá? Sete Ficou muito grande Então Mas parece sendo cortado assim Tem que ficar Esperto aí Porque eu vou ficar Cortando direto, tá? Essa Essa ponta dele aqui Pelo qual ficou Meio arredondado Aqui, ó Tá vendo? Você vai tirar Essa diferença De um lado E o outro Bem igual, tá? Tem que ser bem igual O que que eu fiz? Quando eu recortei Né? Essa aba Que vai aqui Quando eu cortei Eu peguei Esse pedaço De papelão Coloquei do outro lado Virei ao contrário Marquei com a caneta E cortei Igual, tá? Cortei igual Então ele ficou Com esse desenho Aqui, ó Tá vendo? Pode ser que eu precise Cortar mais um pouquinho Mas eu acho que não precisa Mais não, tá? Aqui tá secando E ainda tá colando Agora eu vou Passar a folha de sulfite Por dentro E talvez eu passe Gesso aqui em cima, tá? Não é obrigado Mas é Ficaria mais lisinho Aqui passar gesso Bom gente, agora Eu já encapei com folha de sulfite Aqui embaixo Não dá pra mostrar agora Mas eu tô passando gesso, ó Vou pegar o gesso O gesso é baratinho, tá gente? Se quiser passar Ele causa uma camada dura Assim, em cima Assim, ó Passando com o dedo Mesmo aqui, ó Se quiser colocar uma luva, tá? Pra proteger mais o dedo Mas eu prefiro passar assim Olha como fica lisinho Assim Pode colocar em cima Do papelão mesmo, né? O que vai acontecer? O papelão O próprio papelão Vai absorver O líquido do gesso E ele seca rápido, tá? E o que vai acontecer? A gente vai passando As camadas Esperando secar um pouco Pra ficar bem liso Entendeu? Ficar bem lisinho mesmo E depois, gente O gesso vai ficar rachando Porque o papelão Ele é Ele é mole, né? Então ele vai ficar dobrando E vai ficar rachando Não adianta querer pintar Aqui em cima Que não vai dar certo A gente vai passar A folha de sulfite Por cima do gesso Depois que tiver tudo pronto Para que a cola E a folha Ela segure o gesso E ele não quebre Entendeu? Bom, gente Depois que eu passei Folha de sulfite aqui Uns pedacinhos Assim de folha de sulfite Bastante cola branca, tá? Vai passando os pedaços Até completar O capacete completo Também passei embaixo, né? Aqui embaixo Não precisa passar gesso, tá? Foi só fazer de sulfite mesmo Agora, pra fazer o trilho, gente São três palitos Dois embaixo Um em cima Colocar um pouco de biscuit Aqui embaixo Pra igualar, né? Pra você poder passar o trilho Então você vai fazer Exatamente isso daqui Você tem um palito completo, tá? Você curva um pouco Aqui a entrada Dois palitos embaixo Um em cima Encostado pra lá Pra caber O carrinho Esse carrinho aqui Pra colocar os acessórios Três pedaços de palito Mais ou menos Um centímetro e meio De largura Aqui embaixo Aqui é um palito Né? Largura do palito A gente vai colocar aqui Pra colocar os acessórios, tá? A gente vai embriar Com folha de sulfite ainda Pra ele ficar muito folgado Assim Colocar dos dois lados, tá? Palito Se você não souber dobrar o palito Gente, você pode ferver ele Numa panela O palito Ferver Ele fica bem molinho, tá? Molhado e quente Ele fica mole Então dá pra entortar um pouco Assim Então você pode fazer ele Com capa de caderno Também É bom também fazer, tá? Bom, e depois que passar A bisquinha aqui Do lado do palito, né? Ficou desse jeito Aqui assim, entendeu? Agora Pra pegar uma espuma Dessa aqui Pode ser até espuma De lavar louça mesmo Fazer uns quadrados Desse aqui Fazer tipo Umas almofadas Um tecido Pede pra costureira fazer A sua mãe fazer Colocar uma linha Entre eles Por dentro Passar até pela espuma Fazer tipo Esse É uma costura Aqui, ó Que a gente vai fazer Uma costura Por cima do capacete Né? Em seguida Você vai fazer Quatro furos No capacete Passar a linha Por dentro E dar um nó Aqui, tá? Pra ficar Essa espuma Aqui dentro Depois ele dá Um acabamento Aqui dentro Com o biscuit Nos furinhos Nos furos Que ficou Entendeu? Aqui por cima Também Dar um acabamento Com o biscuit E Deixar Essa parte Fazer pelo menos Três, tá gente? Aqui foi uma Esponja inteira Tá? E aqui foi a metade Tá? E a parte de trás Vai metade também Beleza? Agora, gente Depois que eu coloquei A almofada, né? Eu passei Foda de sulfite Em cima Pra cobrir a linha Coloquei uns pontinhos De biscuit Aqui Eu não pintei Só pra vocês Verem Que eu tapei O buraco Com o biscuit Depois eu vou Pintar de preto E coloquei A correia Primeiramente Você coloca No pescoço Da pessoa No correio Eu colei Com cola instantânea Mesmo aqui, tá? Dei uma costurada Também, tá vendo? É fácil de costurar Não é difícil não É... Dos dois lados Depois eu vou cobrir Com folha de sulfite Colei com cola instantânea E eu vou fazer Essa peça Que vai atrás dele Essa peça aqui, gente Ela tem 14 centímetros Por 8, tá? Vai fazer Essa curva aqui Que vai ficar Na nuca Da pessoa É... Duas peças De papelão Mas você cola Já com a fita Dentro, tá? Pra não ser difícil De colocar Depois Você coloca Já com a fita Dentro Então aqui Ela vai ficar Fazendo movimento Ela vai ficar Pra lá E pra cá Tá? Essa peça aqui Se tira Dois centímetros E meio Eu vou fazer Uns cortes Assim E embrulhar Com folha de sulfite Primeiro Fazer uns cortes E colar Dois e meio No capacete Nessa parte De trás Perto dessa Última almofada Aqui Vou colocar Ela aqui Porque ela vai fazer Uma pressão Na hora que você Coloca A correia Eu vou fazer uma pressão Assim pra frente Assim, ó Pro capacete Ficar mais fixo Na cabeça Beleza? Bom, gente Agora Depois que eu coloquei Essa peça Aqui atrás Que eu colei Lá em cima, né? Coloquei Esses prendedores Pra segurar Tá? A fita tá aqui Preparada já Pra costurar Pra gente fazer Aquele sistema Da correia, né? Eu fiz também Esse encaixe Aqui dos acessórios Tá? Eu fiz com palito De sorvete Essa parte externa Aqui do fipote Tem cinco centímetros De altura Por seis De largura O completo Eu fiz seis De largura Cinco de altura Sendo que Vocês vão colocar Um palito Em cima Pra servir De trilho Aqui Tá vendo? Fiz também Embaixo dele Eu fiz Tipo uma escada De papelão Para que ele pudesse Ficar um pouco Mais reto Aqui Tá? Coloquei um papelão Grande Uns pedaços Aqui em cima Fiz esse desenho Também De papelão Pra ficar mais parecido Eu fiz esse carrinho Aqui Um cano de PVC Mas você pode fazer Tudo com palito De sorvete Tá? É cano de PVC E palito De sorvete Esse Esse cano de PVC Ele tem quatro Assim De largura E quatro e meio De altura Tá? Ele vai servir Pra encaixar Aqui Ó Pra colocar Os acessórios Né? Que a gente Vai colocar Entendeu? Pra colocar Agora Porém Eu vou Encapar Com folha de sulfite Aqui Dar algum contorno Com biscuit E depois Fazer mais Alguma outra Coisa Bom gente Agora Depois que eu Encapei com folha de sulfite Peguei três bolinhas De biscuit Peguei a ponta De uma caneta Né? Tirei a ponta De uma caneta Fiz esses furinhos Aqui ó Você pode usar Qualquer outra coisa Pra fazer Apertei a bolinha De biscuit Colei com cola branca Né? Aqui encapei Com folha de sulfite Beleza? A correia Gente A correia Você vai pegar Aquela que Naquela que Veio lá De trás Vai costurar Aqui Na altura Do queixo Aqui Tá? Costurar Ela vem Até aqui Em cima Do queixo E aqui Atrás Você coloca Uma presilha Tá? Pra ela se encontrar Faz a regulagem Legal aqui Ele tem Uma regulagem Do lado De lá Que dá Pra regular A pressão Dele Aqui Tá? O tamanho Dele Essa aqui Gente Já desce Aqui Daqui de cima Ficou Colado Com a instantânea Pega A ponta Coloca Uma presilha Aqui Né? O outro lado Ele passa Por debaixo Do queixo Aqui Né? Passa por debaixo E vai Vai se encontrar Aqui Desse Outro lado Aqui Na parte De cima Tá? Sendo que Aqui Também Tem uma Presilha E uma Regulagem Aqui Embaixo Pra Regular A altura Do capacete Ele pode Olha Tem tipo Essa pressão Por causa Da espuma Que a gente Colocou Em cima Né? E Ele Tá ficando Desse jeito Né? Gente Agora Também Tem Aquele trilho Que eu fiz Aqui Do lado Eu fiz Esse rolo De papelão Aqui E coloquei Uma parte De EVA Aqui Embaixo Aqui Né? Porque Tava Muito Folgado E Colei Aqui Com cola Branca Mesmo Passei Foi De sulfite Nesse Rolinho E ele Vai ser Colocado Aqui Ó Depois Eu coloco Agora Não dá Pra Colocar Colocado Pra Ser Colocado Uma Lanterna Aqui Entendeu? E Esse Trilho Aqui Vai ser Colocado Aqui Em cima Pra A gente Colocar Algum Outro Acessório Aqui Agora Eu vou Ver Se Eu faço Mais Alguma Coisa Ali Eu coloquei O Suporte Aqui Da Lanterna Pra Vocês Verem Direitinho Né? Ficou Bem Legal Aqui Entendeu? É Eu tinha Esquecido De Falar Gente Mas Esse Pontinho Aqui Foi Feito Com EVA Tá? Então EVA Corta Os Quadrados Desse Aqui Coloca Aqui Debaixo Nesse Outro Lado Também Mesma Coisa Tá? Mesma Coisa Aqui Bom Gente Agora Eu coloquei Esse palito De churrasco Aqui Entortei Com cola Instantânea E Uma pontinha De biscuit Vai Entortar Ele Assim Você Pode Colocar Ele Num Pote Com Água E Ferver A Água Colocar Ele Vai Entortar É Pra Parecer Uma Borracha Tá? Aí Você Vai Colando Ele Com Cola Instantânea Isso Óculos Acessórico Vai Aqui Mas Como Não Vai Precisa Dele É Só Foi Pra Representar Mesmo Tá? Aí Você Coloca Desse Jeito Aqui Beleza? Depois Que Eu Pintei Ele Com Uma Cor Cinza Clara Tá Gente Ele Ficou Desse Jeito Aqui Fiz Uma Bandeira Do Brasil Mas Deixei Branco Preto Pra Dar Um Charme Ficar Melhor Agora Eu Tô Fazendo Um Laser Esse Laser Aqui Eu Comprei Não É Muito Caro Não Eu Fiz Uma Capa Dele Com Papelão Pintei Embaixo Dele De Preto Deixei Só Os Botões Tá? Deixei Só Os Botões Aqui Livre Pra Apertar Encapei Com Folha De Sufite Coloquei Biscuit Aqui Coloquei Um Pedaço Dessas Antenas De TV Que A gente Vai Ficar Dobrando Ele Tá Secando Ainda Coloquei Biscuit Aqui Pra Terminar Tá E Ele Vai Ficar Dobrando Assim Tá Colocando Capacete Ficar Dobrando Beleza Agora Eu Vou Pintar Agora Depois De Pintado Aqui Né Eu Vou Terminar De Pintar Aqui Agora Passei Folha De Sufite Aqui Tá Porque O Plástico Não Pega Essa Tinta Que Eu Tenho Aqui E Fiz Esse Carre Com Palito De Palito De Sorvete Esse Jeito Que Você Tá Vendo Aqui Colei Com Cola Instant Tânea Coloquei Um Pedacinho De EVA Aqui Pra Ele Não Ficar Folgado Ali Então Ele Vai Ser Encaixado Aqui Nesse Trilho Aqui Da Bandeira Do Brasil Ele Vai Ser Encaixado Tá É Isso Aí Agora Vou Pintar Aqui E Encaixar Ele Já Agora Gente Coloquei Dois Pedaços De Velcro Aqui Você Faz Aí Vou Colocar Aqui Tender Com Velcro Tá Eu Vendi Com Cola Instant Mesmo Tá Cola Instant E Fiz Também Gente Simbolizando Os Parafusos Ficam As Bolas De Biscuit Aqui Acima Umas Bolas De Biscuit E Apertei Com A Chave De Fenda Mesmo Só Biscuit Pra Ficar Pra Fazer Essa Fenda Aqui Ó Eu Fiz Dois Atrás E Dois Na Frente Aqui Tá Agora Eu Vou Pintar Eles E Ele Já Vai Praticamente Ficar Pronto Já Gente Esse É O Resultado Final Tá Do Capacete Da Nova Geração Do Capacete Ops Core Espero Que Vocês Tenham Gostado O Capacete Ficou Muito Bom Família Desse Jeito Que Agora Ele Foi Feito Com Gesso Pra Poder Modelar Ele É Muito Mais Fácil Tá Aqui Igual Tem O Laser Aí Tem Todas Os Estágios Dele A Lanterna Aqui 100% Funcional Ela Também É Regulada Tanto De Um Jeito Quanto De Outro Tá E O Capacete Gente Esse Aqui Ficou Muito Mais Reforçado Do Que Os Outro Por Espero E Compartilha Pra Geral Fechou Muito Obrigado Deus Abençoe E Até O Próximo Vídeo E Fechou E Fechou For